Boa tarde Primeiramente vou começar agradecendo ao Milton Pela oportunidade que ele está me dando Mostra que ele está confiando no meu trabalho, na minha pessoa Ele e o Ivan Agradecer também ao clube Por essa oportunidade que está me dando Esse voto de confiança Estou muito feliz de estar de volta Fazer o que eu gosto, que é treinar, jogar Era isso, primeiro Sobre o episódio Eu queria deixar bem claro Que ficou para trás Posso ter errado sim Mas Vou dizer que não me arrependo do que aconteceu também Estava bem ciente Do que Como eu estava naquele momento Estava bem chateado Cabeça quente também Conversei com os diretores Já falei o que realmente tinha acontecido Pedir desculpas Se reunir com o pessoal da comissão nova Também expliquei minha situação Me entenderam Pedir desculpa também Não tenho orgulho nessa hora Reconheci também E ontem se reunir com o pessoal Os jogadores Pedir desculpa também Antes mesmo do jogo lá O Tuguarani que eles iam jogar a Copa do Brasil Desejei bom jogo Pedir desculpa Mas pessoalmente não tinha pedido ainda Então ontem se reunir com todo mundo Pedir desculpa do fundo do coração Que jamais quis tumultuar o grupo Se eu não tiver podendo ajudar no momento Atrapalhar eu não vou Ainda mais na situação que a gente estava vivendo Então deixei bem claro Falei também ontem para o pessoal Quem me conhecia há mais tempo Sabe que eu nunca fiz isso em toda a minha carreira Tenho 28 anos já Sempre fui muito profissional Muito amigo Todos os clubes que eu já passei Não foram poucos Sempre deixei portas abertas Deixei amigos Tentei dar o meu melhor Então não vai ser aqui que eu vou apagar toda a minha história Que eu já tive no futebol Como eu disse Se eu não estiver ajudando o pessoal do clube Jogadores Que me retirem Porque tumultuar eu não vou Atrapalhar em nenhum momento eu vou Então ficou bem claro ontem Me desculparam Voltei a treinar Fiquei muito feliz Deixar bem claro que eu não tenho nada contra o dado Posso ter me expressado no Errado depois de uma derrota Mas Precisava falar Estava muito chateado Não tenho nada contra ele Mas também como eu disse Já é passado Desejo sucesso a ele Agora o auxiliar dele Para mim realmente morreu Ali Não quero mais papo Fica por ali Desejo boa sorte para eles E eu vou seguir Minha carreira Espero agora Que eu possa ajudar o Náutico Sair dessa situação Estamos em duas competições importantes Então espero dar o meu melhor Para ajudar meus companheiros E ser feliz aqui Que é o meu objetivo Por ter acompanhado No esporte E também a tua carreira Até que você falou aí A gente sabe que você nunca foi um cara estressado Muito calmo Muito tranquilo E para ter uma atitude dessa Algo deve ter acontecido Queria saber o que é que você ouviu O que é que aconteceu Para que você tomasse uma atitude daquela Então vou responder só essa Espero que vocês me entendam Também eu queria pedir desculpa Porque depois do ocorrido Muita pessoal da imprensa Pedi desculpa para vocês mesmo Muitos tentaram entrar em contato comigo Deixei até de responder alguns Mas não me leve que é pessoal É porque não tinha nenhuma posição definida mesmo Então não teria o que falar realmente Então espero que vocês entendam Um ou outro até respondi Mas falei que estava definindo a situação Como demorou mais de uma semana Não tinha o que realmente falar Então não leve a mal mesmo Sobre o que você citou Às vezes um jogo ou outro Eu fiquei no banco com ele Se eu não me engano E o outro ele estava optando por ser titular Nenhum momento Cobrei titularidade Eu tinha que ser titular O Givanildo mesmo Quando chegou Ele optou por me deixar no banco Nenhum momento eu apelei Como você disse Sou muito tranquilo mesmo Falo muito pouco no dia a dia O que estava me chateando mesmo Como eu falei para o clube todo Todo o pessoal sabe Era o modo que ele conversava Conversava comigo E diferentemente com outros Isso aí acabava me chateando Não conseguia ter aquele papo olho a olho Eu não sentia firmeza E isso foi me chateando Foi o modo Nenhum momento foi porque eu tinha que ser titular Que eu tinha que jogar Ou eu não poderia sair do jogo Jamais Daí é ele que manda Ele que tem as opções dele Eu tenho que respeitar Como eu respeitei toda a minha carreira Como eu disse Só foi esse lado mesmo que eu te falei Ele auxiliar Não conseguia ter esse papo Essa firmeza comigo Como tinha com os outros Isso aí foi me chateando Mas como eu te falei Ficou para trás Espero que ele possa ser feliz Que ele não leve rancor Nenhum momento quis derrubar ele Nunca fiz isso na minha carreira Isso aí para mim Eu acho que não existe de jogador Não existe mesmo Só estava realmente bastante chateado Maílson, você está dizendo Que achou melhor naquele momento Não falar com a maioria dos jornalistas Aí eu te pergunto agora Porque rolou muito Disse me disse A gente acabou sem ter a sua palavra Queria que você dissesse Como é que foi o episódio Chegou a notícia Que você chegou a tirar um prato no cara Se teve isso mesmo Queria que você narrasse o episódio Por favor Eu vou responder essa Mas não pergunta mais não É passado mesmo Eu não quero ficar remoendo essas coisas Eu quero deixar bem claro Que eu quero seguir E ser feliz daqui para frente O Dado veio conversar comigo Realmente estava na janta Depois do jogo Estava jantando Todo mundo estava jantando O Dado falou assim Desculpa atrapalhar Exatamente assim Desculpa atrapalhar o jantar de vocês Eu só queria esclarecer Uma coisa com o Maílson Que negócio é esse Maílson Que você soltou na imprensa Que alguém da comissão Não gosta de você Aí eu já meio que Interrompi e falei Não é que não gosta É que não confia no meu trabalho E não precisa gostar de mim realmente Futebol tem uns que gostam Outros que não gostam É natural Só falei que não confiar no meu trabalho Nenhum momento Aumentei a voz O Dado foi super educado Falou comigo com um tom normal Então realmente eu ia responder com ele Como ele estava me tratando O auxiliar que eu digo Que morreu para mim Morreu Por quê? Porque ele não tinha nada a ver com o assunto E já veio mandar eu calar a boca Me chamou de moleque E chamou de fila da puta Bem assim Eu não sou de ferro Tinha vindo de uma derrota Já vinha chateado Acabei me excluindo Como eu falei Ninguém é de ferro Nunca fiz isso na minha carreira E tenho certeza que eu não farei de novo isso Aprendi A gente aprende com o erro Mas o modo que ele veio Só me mostrou Ou que ele não confiava no meu trabalho Ou ele não gostava da minha pessoa Foi isso Valeu Agora mais Valeu Obrigado